Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. E aí, pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da nossa playlist de dicas. E aí, juntou gema? As melhores formas, os melhores caminhos para se consumir as gemas que dão trabalho para se juntar, sim. Ainda mais que no modo solo, quando você entra no jogo, você ganha muitas gemas, né? Muito de vocês já usou essas gemas ou vão juntar de novo. Então, vamos lá! Tô aqui no Yu-Gi-Oh! Master Duel, 10 mil fucking gemas. E vou explicar para vocês aqui melhor, mais detalhadamente, como usar essas gemas. A gente tem que vir aqui em Shopping, beleza? Bom, a gente tem aqui os pacotes que vêm. Geralmente vem o pacote mestre, que você pode vir cá e conseguir 6 mil cartas, né? O jogo tem 10 mil, mais de 10 mil cartas. Você pode pegar cartas genéricas e variadas. Não compensa abrir esse pacote. Eu vou explicar pelo simples fato que vai sair só coisa aleatória. Se você vir cá torrar suas gemas, não vai compensar. Tem muita carta boa, claro, porque tem todas as cartas do jogo. Mas não compensa abrir o Master Pack, cara. Quase que em hipótese nenhuma, beleza? Porque vai sair muito caro e não é garantia, né? Nós temos o Renovação das Lendas, né? Que é um pacote que já tem 80 cartas, né? Aí você pega aqui Blue Eyes, Chaos Max, por exemplo. Quer montar Blue Eyes? Quer montar o deck de Code Talker, né? Que é um deck que eu fiz. Aqui compensa. Você pode vir cá e abrir por aqui. Você consegue pegar muitas cartas boas aqui nesse pacote. Nós temos também o Força Robusta, que é um dos pacotes que está aqui. E como vocês podem ver, conforme você vai abrindo, você desbloqueia um R graça. Uma R de graça. Você vai vir um R garantida aqui, né? E esse daqui é um dos melhores, porque basicamente você tem Dragonzela, que é um dos grandes deck meta. Você pode montar Dragonzela, né? Que é um deck forte, tá? No metagame, podemos dizer que é um tier 3 aí. Você pode montar Altergate, que é um deck legalzinho, beleza? Você pode montar... Você pode pegar o Dragão Calibro Espada, que é um genérico bem legal. Você pode montar Sky Striker, que é um deck fortezinho. Consegue fazer muita coisa. Você consegue montar Hero, que é um dos melhores decks do jogo, beleza? Você consegue pegar o Pó dos Desejos, que é uma das melhores cartas SR genéricas do jogo. Você consegue montar Thunder Dragon, mais Sky Strikes. Você consegue montar Rocket, Crystal nem é tão relevante, mas dá pra brincar. Você consegue montar Número, né? Você consegue montar Shadow, aqui, basicamente. Lembrando que se você desbloquear uma carta SR desse pacote, você pode ter acesso às cartas desse pacote. Você tem aqui Magicians, Galaxy Soldier, pra você que quer montar um deck de Cyber Dragon, por exemplo. Ou do próprio Galaxy. E você consegue montar Eldritch, que é um dos decks mais legais, que você vai conseguir grandes resultados com esse deck. Temos aí, então, uns decks bem legais. Além de poder pegar essa Staple, que é o Tornado Gêmeos, que é uma Staple muito boa. E você tem aqui, então, um pacote que vale a pena você abrir. Porque dentro desse pacote, você consegue desbloquear vários outros pacotes, certo? Além de pegar o Tribbrigado, também. Então, aqui tá muito dos decks metas, né? Força robusta. Nós temos o pacote secreto, que são desbloqueados à medida que você abre aqui. Aí, vai de acordo com o que você puxar. Vale a pena você vir cá, escolher um deck, aí você vai abrir. O que você vai fazer com essas 10.000 gemas? Você pega 1.000, abre aqui, 1.000 aqui. E você vai desbloquear pacotes secretos, entendeu? Ou você vem cá e crafta uma carta SR do jeito que você quer pra você montar o deck que você quiser. E aí, você vai desbloquear. Nós temos o pacote bônus, que é aquele pacote que a gente chama de legado, né? Que, basicamente, são aquelas outras cartas, né? As outras 3.000, quase 4.000 cartas que tem no jogo, beleza? Ou seja, são 6.000 mais 4.000, mais algumas cartas que vão vir, já passa de 10.000, né? Aqui você vai te pegar muita coisa legal, ó. Praticamente. Só que cartas consideradas não tão fortes mais, mas são cartas boas. Você pega a Staples aqui, pega. São cartas mais antigas, né? Que não são tão recentes no formato, são tão fortes, né? Por isso, são consideradas legado. Você vai te pegar o Dynzo, por exemplo, que é uma carta boa. Pra um deck de Monarca, por exemplo. Lembrando que o Dynzo, só o Zinho, acaba com o deck de Eldish, né, velho? Então, você tem cartas, opções de cartas muito boas. O Kaiser Colosseu, ela é sensacional. A Invocação Precipitada do Inferno é muito boa. Você tem opções aqui pra poder fazer, pegar algumas Traps genéricas. Provavelmente a Mirror Force tá aqui. Limitar a Invocação tá aqui. Então, você tem opções de pegar algumas cartas legais. Eu vou até abrir o pacote legado aqui pra vocês, pra mostrar. Certo? Você não precisa dar gemas nele, mas você pode pegar algumas coisas genéricas. Ok, vamos ver. Eu recomendo você já pular de uma vez, ok? Eu peguei aqui uma SR. Legal. Lembrando que as cartas do pacote secreto, você não pode vendê-las. Então, assim, você tem esse lado ruim, ok? Vou voltar agora. E vocês podem pegar cartas clássicas, como por exemplo, Bullwise, entendeu? Tem algumas cartas aqui legais. Algumas cartas genéricas boas, entendeu? Que podem ser usadas em vários decks, né? Nem preciso dizer pra vocês. Algumas cartas mesmo, né? O Arten... Armadis, entendeu? Você tem algumas cartas legais. O pacote... Esse pacote aqui é bom, que você não necessariamente precisa de gemas. É de gemas, basta você duelar com... Né? Você pode comprar aqui os estruturais. Só que eu já vou mandar o papo. Não vale a pena, nenhum dos dois. Esse aqui é o deck estrutural que vem em Pendle, ok? Talvez você consiga umas staples legalzinhas. Você tem o estrutural que vem, o Utopia. Talvez valha a pena comprar alguma pra você conseguir o Utopia. Talvez, tá ligado? Você compra três pra pegar as três cópias da Utopia. Três cópias da XYZ Tactics, entendeu? Vai ter outros estruturais com o tempo que vão ser melhores. Isso aí não tenho dúvida, né? Por enquanto esses estruturais estão muito mais ou menos. Mas é igual eu tô falando, cara. Olha aqui. Você tem algumas coisinhas legais que a gente pode dizer que dá pra... Entendeu? Ó, essa, essa. O ZW, Lâmina, Relâmpago. O Ar, outro do Tornado. São cartas genéricas de Utopia que você vai usar numa build de Utopia mesmo. Entendeu? Então, assim... Dá pra vir cá pegar, sei lá, duas cópias, por exemplo. Entendeu? É possível. Esse estrutural, ele é melhorzinho do que o outro, né? Agora, o do pêndulo, basicamente, eu não sei se tem alguma coisa muito relevante aqui que vale a pena pegar, tá ligado? Acredito que dá pra conseguir esse daqui de boa, né? Porque, por exemplo, esse aqui é normal. Ele é um... Ele é legal. É um genérico legal. Você vem cá e crafta tanto o observador do tempo quanto o observador das estrelas. Você vem cá e cria ele, né? Então, assim... É algo que não dá pra você gastar gêmeos assim. Talvez o top você não consiga o resultado. Você tem aqui também os bonequinhos, né? Que é os acessórios, né? Aqui a gente tem todos os acessórios legalzinhos e tal. Mas uma coisa que eu achei interessante... Peraí, eu vou mostrar aqui. É que você pode vincar e pegar algumas coisas que... Alguns campos bonitinhos, né? Tipo, jala ritual e tal. Você tem uns protetores de carta que, por enquanto, é inútil. É cosmético, né? Mas eu não recomendo você usar com sabedoria e comprar essas coisas, não. Eu comprei o do Cyber porque eu acho bonitinho. Talvez esse bichinho aqui valha a pena comprar porque é bonitinho. Fica ali do lado, né? Se você quer montar o Mago Negro, você já compra ali o do Mago Negro. Ó, tá 300 gemas. É barato, é barato. Não vou mentir, não. Tá até de boa. Você tem os Duel PES, né? Mas o que que mais vale a pena é você vincar e comprar... De primeiro, vincar e comprar o conjunto, beleza? São três conjuntos e você pode comprar os três. Eu já comprei, né? Você vai ganhar uma Ashe, que é uma carta sensacional. Você vai ganhar uma Tempestade. E você vai ganhar... Esse daqui é o que vale menos, talvez, a pena, né? Você vai ganhar o Ajudment Solen. Então, cara, esse conjunto de oferta vale muito a pena. Porque você pega três Staples muito boas, entendeu? Quem assistiu o Dica de 75 Melhores Cards que você colocar no jogo vai estar ligado isso aqui. Então, o que que eu diria pra vocês? Qual a melhor estratégia pra você gastar suas gemas? Força robusta. Entendeu? Vem cá. Abre de mil em mil. Pelo amor de Deus. Não abre de um em uma, não. E assim que desbloquear um pacote de um deck que você quer montar, você monta o deck. Vai vim aqui em pacote secreto. E você vai montar aquele deck. É a melhor forma de você usar gemas. Lembrando que se você juntar 10 mil gemas, igual eu fiz aqui, né? Eu juntei, entre aspas, né? Comprei um pouquinho também. Porque a gente precisa criar conteúdo. Por isso que é importante deixar o link pra vocês. Então, o que que vai fazer você usar com mais sabedoria é qual deck você vai montar, entendeu? Por exemplo, vamos montar aqui Drytron. Quantas gemas vocês acham que vai gastar pra montar Drytron? Porque a cada UR que tem num deck, significa que ele é mais caro. Por exemplo, eu tenho aqui uma UR, duas UR, três UR. E olha o extra deck. É quase todo UR, cara. A maioria. Então, olha quantas UR você vai ter que ir atrás. Você vai ter que craftar. Eu tenho 10 aqui de UR pra craftar. Então, pensa comigo. O tanto que vai ser caro. Aqui vai as 10 mil gemas se eu for montar o Drytron, entendeu? Por quê? Porque vai, entendeu? Eu tenho algumas já, ó. Porque vai, cara. Você vai gastar, entendeu? Olha, são muitas URs nesse deck, entendeu? Então, monte um deck, talvez mais barato. O deck que eu montei aí no vídeo anterior, que vocês vão dar uma olhada. Talvez vocês gostem bastante. Naquele vídeo anterior, que ficou muito bom. Fico feliz. Dá uma passada lá, se você não assistiu. Que eu ensinei a como montar um deck. Eu montei no Meron, tá ligado? Por quê? Porque é um deck barato, tá ligado? Tudo aqui, eu vou... Tudo aqui, cara, é... São cartas, né? Como eu disse. Que são a maioria. É SR, tá ligado? E as URs é cartas que eu já tinha, entendeu? Então, você vai tendo. Mas vai sair cara, se você for buscar todas as URs, entendeu? Mas você tem opções, entendeu? Você não vai precisar da memória das esperanças tanto assim, saca? Você tem opções. Remover o limite. Você não vai precisar de três copies. Às vezes, uma copy, entendeu? Isso aí vai... Depende muito do que você quer. O que você quer montar? Quero montar tribrigada, entendeu? Saiba que tribrigada também tem muitas cartas UR, cara. Tá ligado? Principalmente no extra deck. A maioria das cartas de Lirirux, entendeu? É UR. Mas o tribrigado é um deck barato em comparação aos outros decks, entendeu? Você tem o Zodiacs tribrigado também. Você pode vir aqui e pesquisar, ó. Tá ligado, tá ligado? Você vai ver que... Vamos cá. Zodiacs. Entendeu? A escolha de qual deck você vai montar... Entendeu? Diz muito sobre aqui. Vamos ver um Zodiacs tribrigada. Entendeu? Aí, ó. Você tem várias e várias cartas que... Tirando as staples, a maioria é SR. Entendeu? Você tem o UR, tem o UR. Entendeu? Mas, tipo assim... Claro que alguns vão ser o UR. Mas é um deck barato. Eu não vou mentir. É barato perto do Drytron. Entendeu? Talvez o Zodiac tribrigada vale muito mais a pena você montar do que o Drytron. Apesar de eu, particularmente, achar o Drytron melhor. Esse daí vai... Vai de gosto, né? Você tem... Tem muitos decks que são baratos, entendeu? Porque as URs, entendeu? É o mais difícil. Olha os Usendio, cara. Quase todos eles são R, R, R. Entendeu? Você vai montar aí o Usendio com uma certa facilidade. Entendeu? Você monta. É claro que tem os genéricos, igual os monstros level 4 genérico. Entendeu? Esses aí, realmente, você vai gastar um pouco mais. Entendeu? Mas um deck, o main deck, você gasta menos gemas. Podemos dizer que um main deck e mais ou menos um extra deck, você vai gastar em torno de 5 mil gemas se você montar. Um deck mais ou menos, entendeu? 5 mil gemas. E você pode gastar até 10 pra você montar, por exemplo, um Drytron, entendeu? Acho que dá pra eu montar, nessa média, 5 a 10 mil gemas. Você monta... 5 mil você monta um deck legal, igual eu montei o meu Cyber Dragon, entendeu? E... Peraí, vamos usar o Codetalker. O Codetalker foi o deck que eu montei com as 5 mil gemas iniciais do jogo. Cara, e olha que tem muito R aqui, hein? Porra. Entendeu? Porque não tem tanta UR assim, na verdade, né? Tirando as Staples, né? E o Acessar Codificador, né? Ou Acess Code. Olha pra vocês verem. Isso daqui eu montei com 5 mil gemas, entendeu? 5 mil gemas. Dá pra montar 4 mil gemas. Aí você vai pegar as essências e vai craftar, entendeu? Você pode optar por simplesmente escolher o deck que você quer montar. Crafta a carta. SR ou R. E você já tem acesso ao pacote secreto dela. Bom, jovens. Eu tô aqui tentando ajudar vocês a não gastar muito, beleza? Não usem... Não gastem as suas gemas de forma burra. Porque vão fazer falta. E é meio caro, tá ligado? Olha aqui. Pra vocês verem, é caro. Eu já gastei 2 desse daqui. É caro, beleza? Nós que é criador de conteúdo não tem jeito. Não tem problema de correr, beleza? Então, assim, principalmente se eu quero montar decks, builds pra vocês aí no futuro. Mas você tem a opção de montar algo mais em conta, beleza? Pelo amor de Deus, gente. Não gasta o dinheiro desnecessariamente. Já vai focado no que você quer montar, beleza? Isso daí vai fazer uma diferença muito grande. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo de dica mais simples pra você usar com sabedoria as gemas de vocês. Lembrando que é um recurso escasso. Não sabemos o quanto os eventos vão. E os eventos já mostraram que não vão ser tão de graça igual os do Duel Links, né? Pode ser que por mês os eventos dêem 3 mil, 4 mil gemas, ok? Mas mesmo assim, lembre-se, não vai ser tão fácil montar os decks aqui não, meu amigo. Mas espero que vocês tenham gostado. E fui! Não esqueça de deixar o like, beleza? E deixe as suas dúvidas aqui no vídeo, que eu agradeço demais vocês deixarem essas dúvidas aí. Fechou? E deixe as suas dúvidas aqui no vídeo. 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 Obrigado.